Olá, eu sou Ferguson Callahan, eu sou o coordenador do curso de Lean Six Sigma Greenbud, aqui no Instituto Hassini. Lean Six Sigma é uma combinação de duas abordagens de organizar projetos. Um Lean vem da filosofia japonesa de Toyota, que foca na redução e eliminação de desperdícios nos processos. O Six Sigma vem da filosofia americana de Motorola de reduzir a variação nos processos. Lean Six Sigma, então, combina as duas abordagens para fornecer ao participante uma metodologia muito mais eficaz de como direcionar e organizar projetos. O nível Greenbelt capacita o participante a liderar projetos focados no nível sistemático dentro das empresas. O participante certificado como Lean Six Sigma no nível Greenbelt é capacitado para liderar projetos que atingem melhorias significativas na qualidade dos processos e, como consequência, entreguem resultados significativos de custos e produtividade. E onde eu posso aplicar Lean Six Sigma? Tanto na área de indústria, na fatura, em qualidade, engenharia, administração, quanto nas áreas de serviços, como hospitalar, centros de atendimento de saúde, entre outros. A partir do conteúdo teórico, dos estudos de caso e a realização do projeto prático, o profissional está apto a mapear processos, analisar riscos, implementar controles e validações para tornar os processos mais robustos e de maior qualidade. Você também quer ser um Lean Six Sigma Greenbelt? Vem para o Instituto Hassini!